O que é a população de Rompessor? Mais de 10% da população de Rompessor é composta de pessoas idosas, acima de 60 anos. E é exatamente por isso que nós precisamos discutir uma política que possa compreender os desafios da pessoa idosa na cidade de Rompessor. O senhor tem para oferecer aos idosos, principalmente na saúde. Cada vez mais nós temos que ter uma política de atendimento residencial para que o idoso se sinta protegido pelo município. Nós temos que ter uma política de acesso à medicação permanente da cidade. Nosso programa de governo defende que nós criemos a Casa Lar, principalmente voltada para os idosos que estão em situação de abandono. Um espaço de sociabilidade, um espaço de cultura, de moradia digna, de assistência social. Para chegar na minha casa quando chove, tem que tirar o sapato e arregaçar a caça para chegar em casa. Nós temos que criar políticas de moradia, nós temos que pavimentar todas as ruas, apresentar o nosso orçamento participativo, o nosso compromisso. Estamos nos misturando com carros, com calçada quebrada. Nós defendemos mobilidade urbana, pensamos em mobilidade humana. Nós queremos, primeiro, valorizar essa condição de acessibilidade, padronizando todas as calçadas, começando pelas calçadas do centro da cidade, em parceria com as empresas. Inclusive, vamos criar o IPTU Verde, que entre um dos projetos do IPTU Verde está também a padronização das calçadas. Nossa política é uma política de pensar, primeiro, o cidadão que caminha, que anda. Respeito ao idoso, um compromisso do professor Charlton 13.